Vou fazer uma treta agora, com 100 mil likes, não vou tirar a roupa não, vou fazer um moicano azul pra vocês aqui e vou gravar uma reação com alguém, fechado? Like então! Olá! 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 Olha onde eu tô gente! Agora ele pintou o cabelo igual o meu, tu viu? Acho que ele me imitou. Hoje sem muita introdução, porque é o seguinte, colocaram velhinhos pra assistir os vídeos e filmaram isso. Eu ainda não assisti, porque eu decidi que ia assistir com vocês, porque eu decidi fazer um reagindo a idosos reagindo ao clipe dela. Sim, melhorou. Idosos não são velhinhos. Velhinhos. É quando não serve pra mais nada. O que 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 tem? Deixa, 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 deixa! Uma coruja, que nem o Leonora, ó. Vamos no Youtube, vamos! Olha quantos vídeos tem no Youtube! Óbvio, ele é cheio de vídeos assim. Que idosos. Reagindo a Felipe Neto. Ai, falou que eu ia ver isso, pra comentar. Já vamos fazer comenta. Já assiste esse teclado, né? Já assiste esse teclado. Ah! É mais ou menos como funciona na vida real no sexo. Por quê? Porque cada vagina é uma vagina. E você precisa se acostumar com a anatomia de uma vagina. Isso é muito importante que vocês meninos que estão crescendo, adolescentes que vão descobrir vaginas, descubram sobre a vida. Eles saem do teclado pelas vaginas e sim, uma coisa impressionante. E os garotos também são muito diferentes das garotas. Tudo bem, vamos lá! O cara tá certo, certíssimo. Porra, Felipe! Muito certo. O canal é Janela da Rua. Olha o Loro! O link tá aqui na descrição, o link pra esse vídeo e pro canal... Eu adorei a Lenora de óculos. Escuro. Tá um máximo... Tá muito bom. Gostei do teu cabelo loiro, achei muito massa. Já começa com a senhora de idade com a fluja de aveia. Sou eu traumatizando velhinhas. A senhora colocou um óculos jogueador e já ficou parecendo... Ela vai ser difícil tu traumatizar a Lenora. Eu acho que vai ser difícil. É uma sensação contrária. O vídeo já tá começando. Vamos deixar o like, hein, Tchê. Tchê. Tá aí, Tchê. O like. Deixa o like aí, Tchê. Deixa aqui também, Tchê. Eu já tinha visto ele. Bem bom, né? Eu mereço. Muito bom. Oh, Felipe Neto. Viu? Tu já é conhecido, tu é famoso. Ali sou eu te olhando. Depois de uma boa surda. Nossa, que isso. Nossa. Nossa. Vocês repararam que eu tô descrevendo o sexo dos 50 anos de cinza. Aí eu falei. Aí eu me senti muito melhor depois de uma boa surra. Aí a reação do senhor foi essa aqui, ó. Nossa. Peraí. 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 Velha, velhinha. Ele é novinha. Puta que pariu. Eu imaginei. Tu te enganou. Ele é novinha. Eu não faço amor. Eu trepo. Eu trepo com força. Mas eu não aguento. Não é algo que você quer imaginar velhinha fazendo, né? Mas eu não aguento. Porque por que não apareça, gente. Velhos transam. Isso aí é nojento. Vinha. Cara, de mim isso na minha frente eu encho de soco no saco. Tomar muito vinho que eu não trepo, meu. E dá uma cuspida dentro da panela. E dá uma cuspida dentro da panela. Todo mundo massacrando o menino. E essa consequência... É a minha cara ali. Que a internet não perdoa. Só que a gente faz uma coisa. Não só com a virtude. A gente faz uma coisa com qualquer figura pública. Quando essa figura pública... Bobagem. Pura bobagem. Como sempre. Adorei. A tia reagindo ao hater O personagem que eu faço Quando eu fico vesgo e preto e branco E acelerado é o hater Vocês viram a tiazinha fazendo hater? Bota de novo Eu tomei quando eu vi aqui É que tu não sabe o que é A gente com 14 anos Nem sei se existe babaca em cenário Eu não consigo imaginar Eu não era babaca Mas vamos lá E o tempo passa E a gente aprende as coisas Babaca é trouxa, é merda Não entendi de nada Se você for inscrito no meu canal Você tem maiores chances Você tá bem inscrita aqui Você tem muitos tempos Eu tô lá de estróloga Tirou Rêgo de quem? Ela é a minha favorita Ela é a minha favorita A astróloga Suzana Rêgo A resposta é dela Rêgo de quem? Aí é o jeito dele É a segunda É verdade É muito louco O povo não sabe chegar na hora É muito louco isso Todo mundo deixou de uma hora Eu não sou louco não, hein, tiaz? Eu sou muito normal A gente vê que tá normal A gente percebe Gente, por favor Vai dar merda Vai, puta Deitou e rolou Nem ela, coitada É assim, na hora Mas se fosse pra ir lá ver o show De não sei quem Fica muito bom Antes, lá na frente Isso aí Isso aí Caraca, a gente tem a tia loucona Que é a tia lá que tá de verdinho Que falou as coisas todas E essa é a tia Thug Life, maluco Porra Thug Life total Pra chegar no show lá Chega a semana antes, né? Porra, eu queria que essa mulher Fosse minha tia-avó Eu não sei pra que as pessoas Estudam tanto pra perder o horário Não consigo entender Nem ela Mas o que fica fazendo Essa é a tia Cês falassem Eu também Cês falassem Nesse show lá Eu ainda não tinha Tido clareamento nos dentes Na época que eu fiz esse vídeo Aí eu lembro que eu falei assim, né? E aí eu fiquei Caralho, meus dentes Meu Deus do céu Eu pareço uma fumante De 80 anos Querido, eu sou fumante Quase Mas agora meus dentes Tão mais bonitinhos, ah Diminui bastante, viu? Sabe por quê? Porque o marido da Laís me pediu Pra parar de fumar Olha, ela dança também A risada da Lenora É tudo de bom Cara, eu quero dar um beijo Nessa moça Eu quei só tem a rir Cara, que linda Caraca, sério Tem poucos mais de mais de mundo Do que a risada de um senhor Ou de uma senhora Imagina vocês dois aí Fazendo um programinha Vai ser legal Porque eu tenho uma avózinha Muito velhinha Ela vai fazer 90 anos Então eu amo velhinhos Eu tenho vontade de abraçar E aguentar E acertar E ficar agarrado O tempo todo E aí eu fiz a senhora rir Tu vai ver que essas veinhas Fariam contigo Caramba Muito obrigado Por esse carinho Que tu tem com a gente Isso é muito legal A gente fica bem feliz Eu realmente Nem o ovo sei fritar direito Porque quando eu vou fritar o ovo Normalmente eu explodo a gema Olha em casa Que eu te ensino a fritar ovo Eu sou na cozinha Eu sou um anencefalo Sem cabeça De cima ou de baixo Eu sou uma capivara A capivara não vai saber fritar ovo Ele gostou da risadinha do Newton Adorou Não tem nada a ver Crepúsculo e 50 tons de cinta Não tem Eu não peguei nem pra ler esses livros Não duvido nada Eu te amo vovó Eu te amo 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 Um pedido de casamento Esse eu achei um amor Como não cara Tem tudo acontecendo ali E ela decide que vai fazer tudo o que ele quiser Que tem helicóptero Tem avião Tem jato Tem navio Caralho tia Ela é Ela tá gladiante Não reclama Um jato navio Já é uma puta de uma história Você tem que jogar Jater Você vai ficar fascinada A mulher pendurada no teto Pelada E ele com chicote Com nó Na ponta Dando no clitório Isso eu acho que não é nada Porém Eles já estão acampados Lá na portaria Ah, essa é a outra Acho que ele não leu o livro Tá faltando a tua barraca lá Então sim Eu preciso comentar sobre o seu Eu preciso deixar algumas coisas Deixar a todos os fãs Minhas vidas Eu amo a senhora Eu não posso se divertir Caralho Eu adoro Eu não sei nada dele Ele sabe Eu tenho que gravar um vídeo Com essa moça Fica todo vermelhinho Calma de Deus Ganharam o Janela da Rua Traz essa senhora Pro Rio de Janeiro Que eu preciso gravar um vídeo Com ela Por favor Quem sabe tu vem pra cá Vem pra Porto Alegre Fazer uma visita pra nós Aqui ó Grava com a gente Aqui no Janela da Rua Vendo falar isso Querido Eu queria que tu fosse Meu pessoa encantada Tá muito bom As mulheres tudo adoram Ah, é bonitinho Arrumei pra hoje Esse é o tio que ri Ele só dá risada Eu já gostei que tu me chamou De tio que ri Não é o vovô que ri Isso já é uma maravilha Porra senhora Assim você descredibiliza Meu argumento Ele só ri É maravilhoso A reação dele É que eu assisti o vídeo Diz ao fim Ah, eu acho bonitinho Oh, eu não Não gosto de ver Teus vídeos Olha, você vê, né Uma senhora Que já deve ter passado Dos 50 anos Ah, obrigada Falando que prefere assistir Meus vídeos do que ver TV Chupa, Dine! A sua brasileira dele Que ele levanta ali Fantástico Apaixonado Ela fez o urro Ela fez o urro Eu sei Ele é muito Ele é muito Ele é um mestre Ele consegue Te segurar ali na câmera E falar rápido Mas falar objetivamente Agora ele se emocionou Olha ali a carinha dele Tá emocionado Mas admiro a maneira Como ele expõe as ideias dele Obrigado Então, o que a senhora Açou do vídeo? Eu gostei bastante Desse menino Além dele ser um guri bonito Super bem articulado Ele fala muito bem Ele é muito simbato Ele é muito bonitinho Tá simpático Mas eu não Não me impusiasmei Não me impusiasmei Porra! Pera! Não! Isso tá errado! Você riu Não me impusiasmei Com o vídeo Não foi contigo Conteúdo do vídeo Que não foi muito legal Eu gostei do vídeo Gostei Acho ele é um guri Bem inteligente Ele prende a atenção da gente Ah, não Isso não tem a dúvida Comenta a coisa Não tem algumas coisas Que ele falou Ele prende a atenção da gente Não, tu é bom É muito bom Eu também É isso mesmo que eu acho Ele apresenta É muito divertido E ter um cara bem inteligente mesmo Olha, o que eu preciso explicar pra vocês É que assim, né? E ele sabe imitar Gaúcho ainda por cima Ah, que debochado Eu acho muito legal Sei de onde que tiraram Que Gaúcho fala contando Sobre o que eles estão falando aqui É importante vocês saberem Que vocês não precisam concordar comigo sempre, né? E o fato de vocês admirarem o meu trabalho Mesmo não concordando com o que eu falo Me faz muito feliz Eu realmente adoro Eu acho que ele falou direitinho pra Gaúcho Concordo mesmo Achei ele muito legal Muito bonito Muito simpático Muito agradável Eu me concordo com as coisas que ele disse Eu gostei Agora veio, olha a cara dele Olha a cara dele Cheio de coraçãozinho Eu ganhei os três e não consegui ler nenhum A moça dele é a Lenora É da noite É da noite, né? É das mulheres Porque, ai, tá pro meu trabalho Eu é que mando É, óbvio Eu é que mando A libertação feminina Aí de noite pra abrir as pernas Leva tapa, leva porrada Leva sentado Não, nem todas Não, nem todas, né? Tato, né? Sabe? Uma coisa assim, meio estranha Olha, na maioria eu concordo com ele E o que o senhor acha das pessoas Que conseguem se expressar De uma maneira livre Assim como o Felipe Ah, acho maravilhoso Fio, ele te acha maravilhoso É uma das tarefas do ator É isso, né? A gente poder ter Ainda por cima que tu é um ator Ah, eu achei que tu pegava A carinha dele prestando atenção Bem concentradinha Fio Isso é uma dificuldade muito grande Pra quem é youtuber Principalmente pra quem faz react Que é o que meio que eu faço mais no meu canal É difícil pra caralho Você tem que estar sempre pensando muito rápido No que você vai fazer Com a piada só pra lá É, pelo jeito tu é bem gerente Mas ele faz muito bem isso A Debbie tá latindo Tu mexe com as dois hemisférios do cérebro Direito e esquerdo Isso é muito legal É um treino Ele tem opiniões firmes Opiniões fortes Sem mimimi Comigo é papo reto Eu não perco tempo com mimimi Eu gosto Eu tô tentando agradar as pessoas Mas é divertido É um papo reto bem divertido Eu gostei Se tu não quer ouvir Não vai estar sendo verdadeiro E aí tu não vai passar verdadeiramente o que tu acredita Então se tu falasse Ah, não gostei de tua coisa Gostei de tua coisa E é assim Se tu gostar de mim o problema é teu Se tu não gostar de mim Não gostar de mim o problema é teu Eu acho que tu tá tudo verdadeiro E isso é muito legal As pessoas querem pessoas verdadeiras Sejam mais verdadeiros Por isso que eu parei de ir em peça de teatro de amigo Porque eu não aguentava ter que mentir falando que tinha adorado Sacanagem Olha ali Olha, é uma declaração de amor Eu acho fantástico isso Muita gente deve achá-lo de louco, né? Quando ela desafia desta forma Olha o gentil dele Ah, eu acho tão engraçadinho O Felipe Neto Ele tá constantemente envolvido com polêmicas na internet Ele tá... Ah, o Felipe Neto Ele tá apresentando naqueles canais Claro Por que que o senhor acha que o que pensa? Eu acho que esse igual do polêmico Ele é treteiro Não! Tu é treteiro As pessoas acham que eu gosto de polêmica E que eu gosto da treta Mas é que tu fala o que tu pensa É por isso Tu botava aqueles óculos Porque ele se posiciona, né? Ele fala as coisas que as pessoas não querem ouvir Tu te posiciona E quando a gente se posiciona Sempre dá problemas Se a senhora pudesse mandar um ritado As pessoas não estão interessadas Em ouvir o pensamento contrário Eu amei as suas camisetas Eu quero saber aonde tu tem as suas camisetas Eu compro na loja Tá cheio Ah, que isso é engraça Não conta outra igreja As meninas se apaixonaram por ti, hein? Te cuida Estou aí nessa seca Tem um ano e meio Vamos conversar Pode deixar que você... Ele disse que tá na seca Como é que pode? Sem amarra Eu, em primeiro lugar, te aplaudo Porque o sujeito tem que ter garra Pra dizer o que pensa e fazer o que pensa Você é tua nova brujinha Olha a carinha, olha a carinha Oh! Morreu de amor Quero ela Felipe Neto Eu não tenho de esquerda E agora, Felipe Neto Então um beijo na bochecha esquerda Você fez uma manhã Não tem problema Não precisa ter mamilo, não É essa área aqui Não importa se você não tem mamilo Sim, é a região de coração A gente entendeu A gente entendeu A esperança de pessoas como tu Não pra ser presidente Mas pra poder fazer uma mudança no nosso país Essas tuas reivindicações Essa tua coragem Viu só? Isso eu achei muito legal também Parabéns, parabéns pelo trabalho que tu tá fazendo E já estou inscrito no teu canal Sim E assisto os teus vídeos Bom gente, considerações finais Porque esse vídeo já tá muito longo Eu só quero dizer que eu estou levemente emocionado Porque eu respeito Tá bem emocionado A gente percebe E eu imaginava que fosse tomar algumas pedradas Que talvez eles falassem Ah, esse moleque fala muito Fala estranho E eu como vocês têm preconceito Com os mais idosos A maioria do carioca é falastro Mas não todos Sinta-se beijado também Pra você também É muito legal nosso canal, gente Casar não, querido Tia-avó Não tô na busca Bate, vem pra cá Bonita a tatuagem dele Mas não dá pra ver Tem um olho Ah, é uma cara de um animal Uma coruja? Olha, vou te dizer pra ti De todos eles Eu gravei até hoje O que eu mais gostei foi desse menino Ele é um Um queridão Ele é muito carismático Ele é muito querido Muito agradável Ele tem alguma coisa escondida por trás dele Sabe, não sei nem explicar Tô adorando essa troca contigo Mas fica sabendo de uma coisa Nós não somos velhinhos E as mulheres aqui ainda estão muito amil Assim, amei o que ele falou E gostei muito Ele é uma graça E ele entrou bem no nosso espírito Assim, ele é uma pessoa muito simpática Ele tem uma inteligência Ele tem um... Ele sabe o que falar, né? E eu fiquei felicíssima Assim, com as respostas dele Tô muito feliz de te conhecer E a gente tá esperando realmente A tua visita aqui em Porto Alegre Pra nós, ainda está difícil sair e voar pelo Brasil Se dá uma sugestão Vem fazer uma encenação aqui em Porto Alegre No casamento com a Lenora A gente pode criar todo o elenco aqui do... Janela da rua Pode ser os padrinhos Tudo com chapéu antigo Roupas antigas Faz de conta que tu casou com ela Na outra encarnação passada Tudo no tempo antigo Já pensou que loucura? Seria muito show, né? Parabéns, Felipe Parabéns Eu acho que tu foste extremamente carinhoso conosco aí Com o pessoal, eu e mais o restante do pessoal do Janela da Rua Te agradecemos de coração Essa menção que tu fizeste a nós aí Obrigado mesmo, hein? E continua com as tuas... Com os teus vídeos aí Todos os dias, 10 horas da manhã Tá bom? Felipe Fazer assim, ó Vamos começar pelo início Primeiro A gente vai dar um jeito de se encontrar A titia, a avó E o sobrinho, o neto Prepara a Debbie Que ela vai me dar A caminha dela, se eu for Ou guardei pregada Eu não vou ficar em hotel Tá? Gosto das tuas reações Tu leva fundo Tu faz a interpretação perfeita do que aconteceu Pra depois da tua opinião E no mais, eu quero te desejar, sim Muito sucesso Tudo de bom E que tu continue com esses teus pensamentos Tenho te acompanhado bastante agora Não dá pra botar assim, ó Bate, dói Galera, nós estamos muito felizes Agradecendo a todos pelos 400 mil inscritos no canal Imagina a felicidade que nós estamos Então, muito obrigada a todos Continuem nos acompanhando Que nós vamos fazer o maior sucesso com a ajuda de vocês Super beijo